oi 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 galera Bresa trazendo aqui mais um vídeo de TF2 e um salve aí puturrada nosso servidor é com inimigo vamos correr do Pyra aqui né, e o Pyra não levou ninguém então vamos fazer uma corridinha aqui nas costas dele não morreu agora ele carregou ii oi 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 nossa que HS hein Respe, calma... morri É como sobreviver, né? Puta que pelo 15 segundos de respiro Não é muito tempo, muito tempo Vamos ter lado o carrinho Que é o mais interessante Uh, o mapa, vai embora Sim, eu sei que os bagulho estão bugados ali da missão, é o caso da minha HUD Preguiça de resetar Caramba, nossa Sentry Eu vi pra nada Diacho de base é essa, Camelo Médico down Oita porra, não vi o demo Tenho de matar o Spy Só dei quando tem muito tempo de respiro É ruim pra jogar e pra gravar Vai torrada Mata tudo, torrada Não, bato ninguém Vamos lá O Warden é um mapa bem equilibrado Quanto pra defender, quanto pra atacar Mas Eu acho ele mais fácil pra atacar O cara atuando uma Sentry Cai Nunca mais eu faço isso Beleza 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 Nossa Bom de mira pra caralho Ai que droga O médico estava comigo, eu acho que ele morreu Eu até morri O cara ali mano, eu pensei que tinha nascido O cara ali está destruindo os bagulho Meu Deus O time GG O time GG O time GG O time GG Olá pessoal Porra, cê de vida Olá E aí Camelão Mais 16 segundos E a Vespa E tamo lá Tamo indo bem Vai torrada Vai torrada Solta da fé Puta que pariu Torrada Tá bom, tá bom, tá bom Nossa O que? Deu pra rua? A mensagem? Pular da suicídia Pular da suicídia Cozinha Eu não quero ver meus dois Eu tenho medo disso Ai Lol O cara está com os sniper tensos Olha a torrada Olha a torrada Não deu tempo Torrada Torrada is down Puta, mas por que eu estou me suicidando assim? Me suicidando não Me... Dando dano Oh, meu mouse travando o fio aqui Pera aí Fio do caceta Eu já arrumei O jogo já vem configurado pra ele Caralho, hein? O jogo já vem configurado pra ele Caralho, hein? Caralho... Torrada está persistente aqui Para mim O meu eu nunca mexia e já tinha Eu acho que eu tinha tirado Eu acho que eu tinha tirado Eu era com o mapa Gente, azul game ainda tem dois milita Cuidado Creio que não é um spy O que é isso? Que absurdo Pegou um vida aqui A opção Tem um spy em cima O rei abri 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 agora O rei abri agora Você entra em pé... Será que tem uma TP aqui? Quando mata, faz. Não. Não. Ele faz uma diferente, na verdade. Faz um peitinho assim. Eita porra. Legal, morri por Heavy. Olha que hatch da hora, mano. Ah não, já vi o hatch. Tem que ser o cara do Jason. O que vão fazer do Jason? Jason, Fred Groover? Deve ficar da hora. Deixa eu ver quanto tempo de hatch pra ver aí. Ré velhinho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora deu uma estabilizada. Eita, me HS. Muito tempo, velho. Deixa eu colocar uma roupinha de Halloween. Deixa a porra, vamos ficar trocando. Ah, torrada. Ai, torrada. Correu do Heavy? Na HS, não é de torrada. Corra, torrada. Já tava melhorando. Ele morreu pro Heavy. Cadê? Vamos ringá-los. Opa, ele vazou. Não, ele vazou. Não irei responder quem me chamou. Não sei quem foi, mas... Se eu falar no voice, o bagulho buga. Eu acho que estão com TP aqui pra baixo, mano. Eu deixei passar pra voltar e tentar matar. Se vai vir, eu puxo a melee. Óbvio. Eita, porra. Eita, porra. Não lembro onde tem vida aqui, puta. É só ali, só. Vai lá filhão, vai na frente. Valeu, doutor Jão. Eita, porra. Olha o bolo aqui. Vou Uber. Agora eu morri com a melee. Que graça. Não, que bagulho até tá louco aqui. Eu nem consigo nem falar, vocês estão percebendo, né? Não, não, não. Não, não. Não, não. Eu tô com o fogo que eu te tomei um gasinho ainda. Nossa Senhora. Eu vou ficar com o médico. Que cacete. Olha o Uber. Vai o Spyro. É, tá bom. Vamos trocar o médico. Não, 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 não. Eu tô com medo, não, não, não. Eu tô com medo agora. Ah, eu tô com medo, eu tô com medo, eu tô com medo. Eu tô com medo, eu tô com medo, eu tô com medo, eu tô com medo. Porra, molinho. Ah, porra, valeu torrado mais. Caralho, mui. Tá até louco o bagulho. Ah, meu Deus, quanto tempo tempo de respa. Mas tá divertido. Cotinha aqui no jogo. Tô tentando agrazar aqui no meu... Poucas horas nuvens. Que horas são? Daqui a pouco eu tenho que ir pra academia. Lá. Que tipo, no lugar, tipo, eu tô aqui e vim me matar. Tem muito sniper, ó. Tem um lá no fundo, uma ponta e a outra aqui no canto. Aí, tô com o HS. Falei. Não sei como eu morri. Vou por baixo que tá melhor o bagulho. Meu Deus, não tem um. Uau, acertei. Hora sim. Vai. 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 Será que o rock te passa? Não. Aí, aí. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Sai daqui. Vai. Vou botar muito doido. Fechou? Ei. Meu filho aqui, mano. Ele tá caindo atrás da... Da... Puxando essa bosta na mesa. Ai. Eu acredito. Nossa Senhora. Acabou a munição. Olha o Spy. Eita porra, moleque, saiu daqui. Porra, Uber. Uber Filders. Minha culpa não foi. Puceta, mano Eu vou atirar um moleque Por que eu fui puxar a melee? Se eu não tivesse puxado a melee Eu acho que eu sobreviveria Vou puxar a melee Ah Oh What in going? Ah é, tem o bagulho do Spy agora Ah, achei o TP O TP Vamos lá no TP Tá fechado aqui logo já Já, e ele tomou backstab, não tomou? Ah não, foda Stick ali Acho que dá pra ir por cima Na verdade eu não lembro muito bem como que é esse mapa Esse daqui dá Daqui embaixo Deixa eu ver Aqui, ó Praticar a outra coisa Mas não eu Nooo Hummm Ei Mini, senta o cacete aqui Ah Para maldito É um minuto Eu acho que a gente ganha a carne Traz Tiro direto Ah Sentry Fire Runaucho Gaudi Ai ai LoL Merda Merda Vem Não são Morri Eu já tinha esperado recarregar né Fui precoce demais Há Acabou, nem vou conseguir mais jogar Tiro de raram 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 Cadê? Vou esperar recarregar o bagulho e já volto Bom galera, acho que vou deixar o vídeo por aqui pra não ficar muito longo Vou morrer aqui Pra finalizar Ih nossa esse monstro aqui faz uma cota Já que eu não escuto Ele deve ficar do CS Ai Morri e me vingaram É isso aí galera, espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo, valeu e beijos